Abertura O momento chegou, fãs do Bey Dois dos Bladers mais talentosos que já competiram Estão entrando na arena Primeiro vem a nossa estrela em ascensão Esse meteoro tá com uma sequência de vitórias impressionante Barulho pro Eiger Akabani Vocês viram as batalhas inspiradoras dele contra Baltiaoi, o campeão mundial E já viram as façanhas dele no Beyblade O prodígio invernal Luiz Shirozagi Eu batalhei que nem um maluco pra vencer a Copa Luinor E agora minha partida contra o Luiz Shirozagi finalmente começou Três, dois, gol Let's win Valeu por fazer exatamente aquilo que eu queria Como é que é? Mergulho, sim Tá zoando comigo? Chegou a hora, Luinor Abra-lhe em pedacinhos com o grito do dragão Eu sabia que o Luiz seria um adversário difícil de ser batido O bem dele tá num nível que não é desse mundo Ouça o mundo clamando por um herói Encare o jogo, gire o bem e vá pra luta Não desista, vá com tudo pra batalha Vem, play, burst, turbo Pronto para a vitória Eclodindo tudo em sua frente A liderança é do guerreiro Vem, play, burst, turbo Corrida com a energia Os Bladers sobreviverão Faça parte dessa missão Vem, play, burst, turbo Julgamento pelo fogo Pra cima do Luiz Eu não entendo como um fracote como você ganhou a Copa Luinor Vai passar vergonha no débito ou no crédito Ele não vacila O Luiz já partiu pra cima e arrancou dois pontos Até mesmo o Iger que venceu vários Bladers poderosos Não é páreo pra esse confronto brutal Do que você tá falando? A batalha de verdade começa agora O Capita tem razão Mostra do que é capaz Não deixe a primeira batalha te desanimar Dê o seu melhor e não decepcione o Capita Tá me ouvindo? Aí, Acabane Eu confesso que tava esperando mais de você Eu tô aqui pra enfrentar o campeão da Copa Luinor E não um fracote E eu achava que ele era forte antes Todas as outras batalhas ficaram no chinelo Odeio dizer isso Mas o nível desse cara é de outro planeta Saca só o Iger Ele parece muito nervoso Ele tá enfrentando o Luiz Shirozagi Eu ficaria nervosa se fosse ele Pra mim, o Iger tem talento pra encarar o Luiz de igual pra igual Iger Aí, Iger Não esquece de se concentrar Essa é a Naru É, se concentra É, escuta a gente pra variar Você tem que se concentrar Concentração 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 Eu tô vendo Parece que o Iger fez vários bons amigos Concentração 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 Eles têm razão Preciso me concentrar Vamos lá! Segunda batalha! Prontos? Preparar! Três, dois, um! Let it rip! Santo Blader, o Iger mudou o estilo de lançamento no último momento e olha só que velocidade! Quebra tudo! Vai, Aquiles! Luinor tá na perseguição! Até que foi bom, mas ainda assim o Luinor vai barrer o chão com você! Faz ele sair voando! Ataca agora! E o Luinor parte pra cima do Aquiles! Que estilo feroz de Beyblade o Iger tá dominando! Isso é pra você, Iger Akapane! Você será detonado por um Blader de verdade! Ainda não! O Aquiles ainda tem alguma força sobrando! Agora! Transgressão V! Transgressão V! O quê? V! 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 Aquiles lançamento pra fora da arena! Um ponto pra Iger Akapane! Oh... Belezaaa! Isso é incrivelmente incrível! Iger, que parecia estar dominado, sacudiu a poeira e arrancou um ponto do Luin! e inacreditável! Ele conseguiu! Eiger, você é incrível! Sem dúvida, ele ficou forte. Ficou mesmo. Muito bom, mas por que ele mudou o estilo de lançamento? Porque é muito importante estar totalmente relaxado para fazer um lançamento forte. O Eiger viu o Lui mudar o lançamento dele antes. Então, com certeza, ele mudou o próprio lançamento sem perceber. Tenho que admitir, imitar o lançamento do Lui foi uma manobra inteligente. Ele não está imitando o Lui. O quê? O Eiger tem uma maneira de absorver o que o adversário tem de bom e adicionar isso ao que ele já faz. Essa habilidade é uma das grandes virtudes dele. Nada mal. Conseguiu fazer um ponto, mas esse vai ser o último que você vai tirar de mim. Se prepara, porque a próxima é eclosão! Tá, mas que fique claro. Eu serei o único que vai eclodir alguma coisa aqui. Eu e o Achilles somos a dupla de Bey mais forte do mundo. Se acha que pode nos derrotar, então cai pra dentro! Tá começando a aparecer uma batalha de verdade lá embaixo. Mas mesmo assim, o Eiger não tem chance nenhuma contra o poder do Lui. Vamos ver o que vai rolar nessa batalha. Ah, nossa! É a primeira vez que eu vejo essas pedras caírem desse jeito. Espero que não seja sinal de que vai acontecer algo ruim. Dessa vez, eu vou lançar ainda mais rápido do que antes. Terceira batalha! Estão prontos? Preparar! Estão prontos? Transgressão sim! Transforme esse peizinho ridículo em Micalis! Grito do Dragão! Reclosão simultânea! Empate! Ele estava tão perto! Mantenha a cabeça no jogo, Weiger! Você pega ele na próxima! Depois da batalha hipnotizante, os dois Bladers ainda estão firmes! Como essa batalha vai terminar? Já é uma outra história! Ele está bem? Por que está tão difícil de mexer? É, galera, não sei qual é o problema, mas está rolando alguma coisa com o Weiger! Será que foi algum tipo de contusão? Você precisa de um tempo, Weiger! Pede um tempo! Eu não paro agora de jeito nenhum! Eu consigo dar conta! Escuta, juiz! Eu peço tempo! Pedido de tempo! Não tem graça esmagar um adversário machucado! Vai se recuperar e depois volta! Higure! A cabane está saindo para dar uma olhada em algum tipo de contusão! Será que ele vai conseguir continuar? Espero que sim! Será que foi esse o maior presságio que apareceu nas pedras? Eu te conheço. Ah, é. Eu tô lembrando. Eu vim aqui para jogar. Você é o Fi. Desafiou o Volte aquele dia. O seu ombro. Como é que ele está? Isso não é da sua conta, beleza? Me perdoe. Só acho que seria uma pena você se lesionar tão cedo. Sabe, eu quero que você fique muito mais forte. Na verdade, eu quero descobrir quão intensa sua ressonância pode se tornar. Como assim minha ressonância? Iger, você está ressoando com Aquiles, não está? Ainda não saquei o que quer dizer com isso. Responde! Por que você não pergunta para o Aquiles? Oi, Aquiles. Eu tô muito confuso. O que eu devo fazer? Me diga! Limpe sua mente dos pensamentos inúteis. O quê? Concentre-se apenas em mim. Aquiles, eu... Tá legal, já saquei. Vou me concentrar apenas em você. Que parada foi essa? Espera. Pra onde foi o tal do Fi? Meu ombro não tá mais doendo. Tá mexendo de novo. Iger! Seja sincero comigo, como é que você tá? Como está o seu ombro? Acha que dá pra ir pra próxima batalha? Ei! Isso foi estranho. Você acha que ele tá bem? Não tenho certeza, mas parece que o ombro dele melhorou. Isso é o colírio pros olhos! Iger voltou para o palco de batalha! Aparentemente, a lesão dele não vai ser problema. Olha quem voltou. É! Vamos nessa! Vem com tudo que você tem, Iger Acabane. Como ele tá? A lesão não vai ser problema. Uau! É sério? É, provavelmente ele torceu o ombro fazendo um lançamento muito forte. Mas a dor parece ter sumido completamente. Que bom. Mas mesmo assim, eu tô preocupado com o desempenho dele daqui pra frente. Por quê? O que quer dizer? Vamos lá! Quarta batalha! Viu só, ele abaixou a altura do Aquiles! Aquiles! Limpe sua mente dos pensamentos inúteis. Concentre-se apenas em mim. Concentrar. Preciso me concentrar. Tá legal. Somos eu e você, Aquiles! Prontos e preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! Deve-se! Vai, Luinor! Rasga a defesa dele e mostra que nós somos os melhores! Luinor manda uma sequência de ataques implacável! Surreal! Nunca vi nada parecido. Finalmente o Lui tá levando a sério. Já era pro Iger. Você se considera o campeão da Copa, Luinor? O Aquiles não pode fazer nada contra o massacre brutal do Luinor! Acho que é uma questão de tempo pro azarão pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Agora devora sua presa, Luinor! Aquiles! Revele-se, Luinor! Revele-se, Luinor! Uau, isso tá se transformando em uma batalha épica! Luinor e Aquiles estão se degladeando numa enxurrada de ataques e nenhum deles recua um centímetro! É um choque de titãs! Acaba com ele! Hora de fazer uma chuva irada! Rajada brutal! Beleza! Chicote-se! Não pode ser! Zia e Aquiles, vitória por eclosão! Com o placar final de 3 a 2, o vencedor é Heiger Akabani! Eu ganhei! Eu ganhei de verdade contra o Luinor Shirozaki! Beleza! Eu e o Aquiles somos os mais fortes do mundo inteiro! Ele conseguiu! Você é incrível, Heiger! Vai, Heiger! Meu parabéns! Não consigo acreditar que ele conseguiu! É, sei do que tá falando, ele é demais! O Lui foi derrotado? Eu perdi a partida, mas era pra eu ser o melhor! Luinor Shirozaki, eu te desafio pra uma batalha! Isso é tudo que você tem? Que patético! Aí, retira o que disse! Então tá, vamos mais uma vez! Você não é digno! E já que entramos nesse assunto, você não é digno desse Turbo Bay! Calma aí, o que você quer dizer com isso? É, você fez o impossível, Acavane! Palmas pra você por isso! Nada mais justo do que eu te dar um prêmio! Que coisa é essa? Isso é a prova de que você ganhou o meu respeito! Ah, Saquei! Essa é a prova que eu detonei você! E isso quer dizer que eu sou mais forte de nós dois! Vai abaixando essa bola! A sorte não aparece tantas vezes assim! Isso não tem a ver com sorte! Eu te derrotei! E na próxima eu derroto também! Você está de parabéns! Foi uma grande partida! Me chamou aqui só pra falar isso? Não fui eu quem te chamou aqui hoje! Quem te chamou foi o Revive Fênix! Esse é o nome do seu Bay? Sim! E ele anseia triturar outros bens fortes! Como é que é? Você foi vitorioso na Copa Luinor! E derrotou o Lui Shirozaki! Quanto mais forte o seu precioso Achilles se torna, mais se torna digno de ser destruído! Sei que já sabe, mas eu e o Achilles somos imbatíveis! O único a ser destruído é você! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Médico... 3... Acabalando com isso, Achilles! Ele está repelindo todos os ataques! Já chega! Vou mostrar o que o Achilles é capaz! Transgressão! Conseguimos! Ele não eclodiu! O que está rolando aqui? Não pode ser! Só a armadura externa caiu! Acabe com isso! Queime com a Transgressão Fênix! Transgressão Fênix! O Torneio Mega Turbo já vai começar! E saca só isso! Vamos nos enfrentar a bordo de um navio enorme! Arena Turbo? Sei lá onde essa competição vai levar a gente! Mas estamos arpando para uma aventura novinha em folha! No próximo episódio de Bay Blade Bird Turbo, viagem épica! Cruzeiro de batalha! 3, 2, 1, ready, free!